Todo dia é a mesma coisa Brigar comigo, me mandar embora Eu vou saindo, você vem correndo Vai me abraçando, diz que me adora Se atira sobre os meus braços Me dá um abraço, coitado de mim E vai chegando numa fúria louca Beija minha boca e me deixa assim Estou perdido, não sei o que faço Quero ir embora, mas pra onde? Pra onde? Se eu estou apaixonado por você Sem o teu beijo, meu amor, o que fazer? Tem dó de mim Pra onde ir? Se meu lugar é no seu coração Me manda embora e eu não saio não Me acostumei com essa louca paixão Pra onde ir? Se eu estou apaixonado por você Sem o teu beijo, meu amor, o que fazer? Tem dó de mim Pra onde ir? Se meu lugar é no seu coração Me manda embora e eu não saio não Me acostumei com essa louca paixão Cadê o grito? Cadê o grito, maluco? Vocês são demais, demais, demais São Brumatos gravando ao vivo As nossas brigas viraram novela Vai um capítulo e o outro vem Sei que é ruim e a gente está brigando Muito pior é viver sem ninguém É uma doença que não tem mais cura Ferida que nunca cicatrizou Já fiz de tudo pra te esquecer Mas como vou viver sem o seu calor? Quero sair, também quero ficar Mas como vou me achar sem o teu beijo, amor? Pra onde ir? Se eu estou apaixonado por você Sem o teu beijo, meu amor, o que fazer? Tem dó de mim Pra onde ir? Se meu lugar é no seu coração Me manda embora e eu não saio não Me acostumei com essa louca paixão Pra onde ir? Se eu estou apaixonado por você Sem o teu beijo, meu amor, o que fazer? Tem dó de mim Pra onde ir? Se meu lugar é no seu coração Me manda embora e eu não saio não Me acostumei com essa louca paixão Tá lindo, lindo, lindo! Cada grito aí embaixo vai sair no nosso CD ao vivo Tá lindo, lindo! Segura! Tem alguém apaixonado aí? Eu também sou, viu? Apaixonado por essa galera linda Quero ver quem vai cantar mais alto junto comigo assim, ó Quando eu for embora Você vai chorar Vai sentir saudade Quando se lembrar Que eu vivia louco Pelo seu amor E você pouco a pouco Tudo acabou Eu sei que ainda vou pensar muito em você Mais distante daqui Não pretendo chorar Nem tão pouco sofrer Você também Irá pensar em mim bastante Como seu namorado Como seu grande amigo Ou talvez como amante E mais, e mais, e mais, e mais, e mais essa galera Oi! Sandro Matos ao vivo Quando eu for embora Você vai chorar Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai sentir saudade Quando se lembrar Que eu vivia louco Pelo seu amor E você pouco a pouco Tudo acabou Quando eu for embora Eu sei que ainda vou pensar muito em você Eu sei que ainda vou pensar muito em você Mais distante daqui Não pretendo chorar Nem tão pouco sofrer Você também irá pensar em mim bastante Como seu namorado Como seu grande amigo Ou talvez como amante Quando eu for embora Você vai Vai sentir saudade Quando se lembrar Quero ouvir Que eu vivia Pelo seu amor E você pouco a pouco Tudo acabou Tudo acabou Todo mundo comigo assim, ó Quando eu for embora Você vai chorar Você vai chorar Vai sentir saudade Quando se lembrar Que eu vivia louco Que eu vivia louco Pelo seu amor E você pouco a pouco Tudo acabou Isso aqui tá lindo, lindo Vocês são o show Vocês são o show Meu amor Eu amo você Eu amo essa galera Meu amor Meu amor Eu amo você Vocês são o show Vocês são o show Vocês são o show Foi tudo Foi tudo que um dia Que eu vivia Que eu vivia Que eu vivia Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Eu amo você Tá lindo, lindo Meu amor Meu amor Meu amor Eu amo você Eu amo você E mais, e mais, e mais Segura, senhor Estava assim meio triste Quando de repente ela apareceu Me enchendo de amor Foi tudo que um dia Alguém não me deu Como quem veio do além Deixou minha vida Com um novo astral Como se fosse um presente Que a gente ganha Em noite de Natal Me falou seu nome Sorrindo me abraçou Olhou nos meus olhos Me beijou Isso foi bastante Pra me matar de paixão Pra ela Eu canto essa canção Quem cantar mais alto Leva! Meu amor Meu amor Meu amor Oh, meu amor Eu amo você Quero ouvir mais forte ainda Meu amor Oh, meu amor Meu amor Eu amo você Quero ouvir todo mundo comigo assim, ó Meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Eu amo você Todo mundo junto comigo Meu amor Oh, meu amor Meu amor Meu amor Eu amo você Segura, senhor Segura, senhor Segura, senhor Volume 2 Segura, senhor Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo, amor Sofrendo, amor Sofrendo, amor Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo, amor Sofrendo, amor Sofrendo 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 Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo, amor Sofrendo Segura! Meu coração se apaixona ligeiro Eu estou Eu estou Estou sentindo um amor Sofrendo 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 Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo, amor Sofrendo Tá lindo, lindo, amor Segura! Segura! Cadê o grito dessa galera? Cadê o grito dessa galera? Tão sozinho Meu coração Meu coração te espera Minha vida Eu dediquei a ela Eu não sei até onde vou Mas estou Estou chorando Sofrendo Sofrendo De amor Você Chorando De amor Você Sofrendo De amor Amor I love you Tá lindo, lindo, lindo! Foi tão lindo Nós dois na primavera Meu caminho É ir de encontrar ela Eu não sei até onde vou Mas estou chorando Mas estou chorando Sofrendo De amor Por você Chorando De amor De amor 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 I love you Pra galera apaixonada Amor Eu não sei Eu não sei até onde vou 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 É o meu da gravadora CDCenta do Brasil, Marcílio Castione, e o filho, Fuscão, que está presente. Obrigado de coração, obrigado a cada um de vocês. E agora, cadê o grito das mulheres? Eu também quero ouvir o grito dos homens. E agora vou deixar com a nossa cantora, Pauliana Ferreira. Segura meus gatinhos, olha o swing, segura a galera. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Eu sou do Marcos, ao vivo pra você. Quero os beijos teus, sempre vou te amar. Não dá pra esconder, não consigo viver, sofrendo sem você. Sem você, sem você, sem você. Juro, só quero o teu amor, não vem você e você, amor. Desisto tanto te faltar, que eu nasci só pra te amar. Vem me namorar, vem me namorar. Eu nunca pensei, fosse me envolver. Mas agora, mas agora, eu sei, não consigo. Eu quero ouvir você, sofrendo sem você. Sem você, sem você, sem, sem. É a Sandra Marcos, ao vivo. E segura o balanço. Quero os beijos teus, sempre vou te amar. Não dá pra esconder, não consigo viver, sofrendo sem você. Sem você, sem você, sem você, sem você. Eu juro, juro, só quero o teu amor. Não vivo sem você, amor. Desisto tanto te faltar, que eu nasci só pra te amar. Vem me namorar, vem me namorar. Eu nunca pensei, fosse me envolver. Mas agora, eu sei, não consigo. Solta a voz com o coração, e vem cantar juntinho assim, ó. Sem você, sem, lindo demais. Sem você, sem, mais uma vez eu quero ouvir. Sem você, sem, sem você. Sem você, sem você. Sem você, sem você. Vá, dê um gritinho na galera! Mais um sucesso! Tô cansado de respirar, chega de indecisão Você me pediu um tempo, me deixou na solidão Dói aqui dentro de mim, magoou meu coração Você não sabe o que sente, se é amor ou se é paixão Mas eu preciso de você, vem ficar junto de mim Oh meu bem, vem, vem por meus braços amor Oh meu bem, vem, eu quero sentir seu calor Oh meu bem, vem, eu já cansei de esperar Oh meu bem, vem, deixa esse medo de amar Tô cansado de respirar, chega de indecisão Você me pediu um tempo, me deixou na solidão Dói aqui dentro de mim, magoou meu coração Você não sabe o que sente, se é amor ou se é paixão Mas eu preciso de você, vem ficar junto de mim Oh meu bem, vem, vem por meus braços amor Oh meu bem, vem, eu quero sentir seu calor Oh meu bem, vem, eu já cansei de esperar Oh meu bem, vem, deixa esse medo de amar Sandra e o Matos gravando ao vivo Eu preciso de você, vem ficar junto de mim Oh meu bem, vem, vem por meus braços amor Oh meu bem, vem, que eu quero sentir seu calor Oh meu bem, vem, vem, eu já cansei de esperar Oh meu bem, vem, deixa esse medo de amar Quero ouvir comigo assim, ó Oh meu bem, vem, vem, vem por meus braços Oh meu bem, vem, eu quero sentir Oh meu bem, vem, eu já cansei de esperar Oh meu bem, vem, 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 deixa esse medo de amar Essa galera que tá demais, 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 demais Chegando mais um sucesso assim, ó Tá valendo pra quem cantar mais alto agora, hein Te peço uma chance pro meu coração Vem me tirar da solidão Eu preciso de você, amor Eu quero ter você aqui do meu lado Quero ser o seu namorado Quero ser a sua paixão Confesso que eu estou apaixonado Quero você do meu lado Vem correndo para mim Você é a minha inspiração Vou te dar meu coração Pra você cuidar de mim Eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Ter o seu amor Se você quiser eu dou Eu te dou meu coração Eu quero, eu quero, eu quero ter Se você quiser eu dou Eu te dou meu coração Te peço uma chance pro meu coração Vem me tirar da solidão Eu preciso de você, amor Eu quero ter você aqui do meu lado Quero ser o seu namorado Quero ser a sua paixão Confesso! Confesso que eu estou apaixonado Quero você do meu lado Vem correndo para mim Você é a minha inspiração Vou te dar meu coração Pra você cuidar de mim Quero ouvir! Eu quero, eu quero, eu quero ter o seu namorado Se você quiser eu dou Eu te dou meu coração Eu quero, eu quero, eu quero ter o seu namorado Se você quiser eu dou Eu te dou meu coração Demais, demais, demais! Demais, 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 demais! Essa é pra mexer no seu coração Sandro Matos ao vivo Meu coração Meu coração não é brinquedo Pra você com ele brincar Ele precisa de carinho Coisa que você não quer me dar Meu coração não é brinquedo Pra você com ele brincar Ele precisa de carinho Coisa que você com ele brincar Coisa que você não quer me dar Segura santo Dias e noites Eu sonho com você Você parece Nem ligar Eu saber Eu saber o que eu vou lhe dizer Coração igual o meu Não foi feito pra brincar Eu saber o que eu vou lhe dizer Coração igual o meu Não foi feito pra brincar Batendo na balança Batendo na balança não Se vai Uh, uh, uh E segura o balanço Meu coração Meu coração não é brinquedo Pra você com ele brincar Ele precisa de carinho Coisa que você não quer me dar Meu coração não é brinquedo Pra você com ele brincar Ele precisa de carinho Coisa que você não quer me dar Dias e noites Dias e noites Eu sonho com você Você parece Nem ligar Eu saber O que eu vou lhe dizer Coração igual o meu Não foi feito pra brincar Eu saber O que eu vou lhe dizer Coração igual o meu Não foi feito pra brincar Coração igual o meu Não foi feito pra brincar Coração igual o meu Não foi feito pra brincar Coração igual o meu Não foi feito pra brincar Coração igual o meu Não foi feito pra brincar Coração igual o meu Não foi feito pra brincar Coração igual o meu Não foi feito pra brincar Eu te quero Eu te quero Eu quero Só você Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo Que é só você Me dá um beijo Me dá um beijo Que é só você Me dá um beijo Me dá um beijo Que é só você Me dá um beijo Me dá um beijo Que é só você Tomei a luta alucinada Pelo Deus amevo Teu jeito manhoso Tão bom roseiro, acanhado Vem pro meu prazer Eu te quero, eu quero só você Me dá um beijo, me dá um beijo, eu quero só você Me dá um beijo, me dá um beijo, eu quero só você Me dá um beijo, me dá um beijo, eu quero só você Me dá um beijo, me dá um beijo, eu quero só você Me dá um beijo, ai, ui, ui, ui Me dá um beijo, ai, ui, ui, ui Me dá um beijo, ai, ui, ui, ui Me dá um beijo que é só você Me dá um beijo que é só você Quando você me deixou Não pude acreditar O meu coração disparou Você só me fez chorar Um mundo de dor No coração Agora estou na solidão Pedindo pra você voltar Perdido na escuridão Sozinho a te procurar Oh meu amor Vem me amar Pois sei que eu não mereço Viver sofrendo assim Só resta uma esperança Você voltar pra mim Pois sei que eu não mereço Viver sofrendo assim Só resta uma esperança Você voltar pra mim Você voltar pra mim Quero ouvir Quero ouvir Só resta uma esperança Só resta uma esperança Você voltar pra mim Tá lindo, 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 lindo Cadê o grito pra galera? Cadê o grito pra galera? Só resta uma esperança Só resta uma esperança Você voltar pra mim Você voltar pra mim Pois sei que eu não mereço Viver sofrendo Viver sofrendo assim Viver sofrendo assim Só resta uma esperança Só resta uma esperança Você voltar pra mim Vocês são demais Demais, 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 demais Cadê o grito? Chegando mais uma seleção de sucesso Pra galera cantar e dançar junto comigo Segura o senhor Vem em mim Vem em mim que eu tô facinho É pra que agita mais a imagem Essa noite eu tô querendo Um alguém para amar Hoje eu tô virado em braça Eu só vou pra casa Quando faria Hoje eu vou fazer uma festa Nos braços de quem quiser Seja loira ou morena Grande ou pequena Eu topo o que vier Seja loira ou morena Grande ou pequena Eu topo o que vier Vem em mim Vem em mim que eu tô facinho Facinho, facinho Vem que eu só quero amar Amar, amar, amar Vem que hoje eu tô à toa Hoje eu sei que eu farro é boa Hoje eu volto pra quebrar Vem em mim que eu tô facinho Facinho, facinho Vem que eu só quero amar Amar, amar, amar Vem que hoje eu tô à toa Hoje eu sei que eu farro é boa Hoje eu volto pra quebrar Essa noite eu tô querendo Um alguém para amar Hoje eu tô virado em braça Eu só vou pra casa quando clarear Hoje eu vou fazer uma festa Nos braços de quem quiser Seja loira ou morena Grande ou pequena Eu topo o que vier Seja loira ou morena Grande ou pequena Eu topo o que vier Vem de mim Vem de mim que eu tô facim, facim, facim Vem que eu só quero amar, amar, amar Vem que hoje eu tô à toa Hoje eu sei que a barra é boa Hoje eu boto pra quebrar Vem de mim que eu tô facim, facim, facim Vem que eu só quero amar, amar, amar Vem que hoje eu tô à toa Hoje eu sei que a barra é boa Hoje eu boto pra quebrar Vem de mim que eu tô facinho, facinho, facinho Vem que eu só quero Vem que hoje eu tô à toa Hoje eu sei que a farra é boa Hoje eu volto pra quebrar Isso aqui tá demais, demais, demais Segura! Peguei só pra ver se ela Gostava um pouco de mim Mas logo fiquei sabendo O que ela fez foi ruim Meu bem, não me quer Meu bem, não me quer Sem amor Vou viver Não sei se suportarei Viver sozinho assim Viver sem os beijos dela Pensei que será o fim Será o fim! Meu bem, não me quer Meu bem, não me quer Sem amor Vou viver Vou viver Não sei por que eu fui nela acreditar Pensei que o seu amor nunca fosse acabar E assim Não sei se suportarei Viver sozinho assim Viver sem os beijos dela Pensei que será o fim Pensei que será o fim Meu bem, não me quer Meu bem, não me quer Sem amor Pensei que será o fim Vou viver Pensei que será o fim 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 Doce, doce amor, doce, doce amor Eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for Está fazendo uma semana Que sem mais nem menos eu perdi você Mas não sei determinar ao certo Qual foi a razão, meu bem, vem me dizer Doce, doce amor, onde tens andado Diga por favor Doce, doce amor, doce, doce amor Eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for Já andei por todos os lugares Que antigamente eu ia te encontrar E nas ruas que passava só lembrava você Que foi embora sem me avisar Doce, doce amor, onde tens andado Diga por favor Doce, doce amor, doce, doce amor Eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for Doce, doce amor, onde tens andado Diga por favor Doce, doce amor, doce, doce amor Eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for Já andei por todos os lugares Já andei por todos os lugares Já andei por todos os lugares Que antigamente eu ia te encontrar E nas ruas que passava só lembrava você Que foi embora sem me avisar Doce, doce amor, onde tens andado Diga por favor Doce, doce amor, doce, doce amor Eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for Doce, doce, doce amor, onde tens andado Diga por favor Doce, doce amor, doce, doce amor Eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for Demais, 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 demais Sandro Matos gravando o seu primeiro CD ao vivo Chegando mais um, senhor Não me abandone agora Porque quem te adora é só eu, meu bem Aquele alguém não te ama Ele só te engana e gosta de outro alguém As lágrimas estão correndo Vou viver sofrendo se você partir Não me deixe assim à toa Pois outra pessoa não me faz feliz Não me deixe assim à toa Pois outra pessoa não me faz feliz Não me abandone, amor Não me abandone, não Se você partir, eu não vou resistir Vai parar o meu coração De mais, de mais, de mais, demais, demais, demais Não me abandone agora Porque quem te adora é só eu, meu bem Aquele alguém não te ama Ele só te engana e gosta de outro alguém As lágrimas estão correndo Vou viver sofrendo se você partir Não me deixe assim à toa Pois outra pessoa não me faz feliz Não me deixe assim à toa Pois outra pessoa não me faz feliz Não me abandone, amor Não me abandone, não Se você partir, eu não vou resistir Vai parar o meu coração Não me abandone, amor Não me abandone, amor Não me abandone, não Se você partir, eu não vou resistir Vai parar o meu coração De mais, de mais, de mais, de mais, demais, demais E cadê o grito dessa galera? Garota, não seja louca, não Eu não vi vocês! Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca, não Veja pra quem dá seu coração Olha, todo mundo quer você! Olha, todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Por acaso, por acaso, por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser, meu bem Garota, não seja louca, não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca, não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca, não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca, não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca, não Veja pra quem dá seu coração Eu prometo te fazer, tudo que você quiser, meu bem Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Tá fraco ainda hein Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Quero ouvir mais forte Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Moilado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Cantei vendo alvorecer Moilado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão Em mim uma paixão nascia Entre a fenumbra o rosto Na janela pra me sorria Um beijo uniu Um beijo uniu nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois uma carta E nela a palavra a Deus Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Moilado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Moilado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos No sereno das madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço mais serenada Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Moilado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Moilado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Amém. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau